O Grupo Magazine e um sucesso de Caetano Veloso regravado agora como tema de abertura da novela A Gata Comeu. Ela comeu meu coração, mas como eu, triturou, deglutiu, comeu, comeu Ela comeu meu coração de galinha no xinxin, ai de mim Ela comeu meu coração de leão naquele sonho vergonho E ainda me disse que é assim que se faz um grande poeta Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção Um ídolo patrão, um ídolo da multidão Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção Um ídolo patrão, um ídolo da multidão Mas ela não entendeu nenhuma decisão, tragou, sorriu, degustou, ingeriu, comeu Ela comeu meu coração, mas como eu, triturou, deglutiu, comeu, comeu Ela comeu meu coração, mas como eu, triturou, deglutiu, comeu, comeu Ela comeu meu coração de galinha no xinxin, ai de mim Ela comeu meu coração de leão naquele sonho vergonho E ainda me disse que é assim que se faz um grande poeta Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção Um ídolo patrão, um ídolo da multidão Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção Um ídolo patrão, um ídolo da multidão Mas ela não entendeu nenhuma decisão, tragou, sorriu, degustou, ingeriu, comeu Mas ela não entendeu nenhuma decisão, tragou, sorriu, degustou, ingeriu, comeu E aí Legenda por Sônia Ruberti